Música É dizer que não vai botar, só vai botar, se tirar o lugar de pau ninguém vai botar, só vai botar, que ele não trabalha sob pressão O candidato, né, futuro candidato a deputado estadual Ele tá fazendo um bom trabalho, né, querendo um voto desse jeito Deixando a gente fazer uma porcaria dessa daí Ele pediu a jeito, é isso aí, mas como ele quer ganhar a eleição As faldas, estamos reivindicando de estrada, estamos reivindicando nada Nós só queríamos que ele fizesse apenas isso aí, pra poder liberar a estrada e não moiar Outro dia o rapaz tava sentado lá na porta, os pessoal sem educação, passou com o carro aí, banhou todo mundo de lama Foi por isso que o cidadão se zangou e jogou coisa lá dentro, porque não é interessante uma coisa dessa Nós estamos na Gonçalves Dias do bairro Novo Castelo Onde há uma semana os moradores fizeram uma manifestação pra reivindicar os seus direitos de ir e vir A rua Gonçalves Dias está intrafegável, com lama acumulada, com casas com riscos de desabamento Após a manifestação dos moradores aqui da rua Gonçalves Dias, eles obtiveram uma única resposta Não faço de jeito nenhum, não trabalho sob pressão Essa foi a resposta obtida pelos moradores, que continuam indignados com essa situação A rua continua intrafegável e os moradores estão aqui reivindicando os seus direitos de ir e vir A situação da minha casa tá feia, toda feia rachada de rir dessa água da enchente que vem da chuva Da estrada, tá toda rachada, tanto na frente como dentro E aí ela tá, que abaixou ontem, deu um vento a monstro e uma chuva boa E aí entrou água, aí eu fui tirar com balde, tirando com balde, tirando com balde Você não dormiu? Não, não passa a noite, com uma casa desse jeito aí, o cara não tem condição de dormir Por causa da chuva que rachou lá o alicerce, atrás, abriu lá, aquele rio A senhora naquele dia olhou, viu E aí tá aí, rachada aí, a senhora pode olhar de novo, entrar E aí reparar direitinho, e se ela se interessar de botar barro aí, bem, se não interessa, deixa quieto Nós tiramos, nós que a caçamba chegar aqui com o barro, nós tiramos, nós somos muita gente aqui Tira o gás de pau, ele bota o barro direitinho, é pra arreitar, é só esses buracos virem aí Não é preciso fazer a estrada, eu não tô me reivindicando Tá todo mundo vendo aí a casa do rapaz, tá aí na baixa, o quintal dos dois, fica cheio de água Por conta daqueles ali, a amostra ali, foi obrigada, botar uma pilha de barro Pra que a água não entrasse ali, se ele não bota o gás de pau ali agora Já tinha caído a casa, com essa chuva que deu, tornava, ia entrar de novo E aí ia abadir todo mundo de água abaixo Aí todo mundo ia enxergar, o rapaz é humilde Se ele tem humilde, se ele diz que é humilde, é um crente que tem humildade Por que que ele não usa a humildade dele? Reatura chega, bota o bicho aí na gente, é como se fosse meter taca de animal Aí não tem condição, tem desse jeito? Então eu deixei quieto, aí eu fui tirar o bagulho, eu tirei Até porque violência não leva a nada, né? Não leva a nada, mas eles podiam ver que eu tava no meu direito Como eu chamei eles pra ir à casa Eles não vieram, ainda disse que eu era um saliente aqui do bairro Eu era saliente do bairro, a polícia Aí eu também, o que que ia fazer? Eu ia me abaixar, né? Aí o que que eu vou fazer? Nada, né? Por que que ele não foi olhar lá a situação com a gente? Que a gente pediu pra ele, bora, vamos lá ver Pra você ver como é que é a coisa Ele não quis ir de jeito nenhum Eu até me calei na hora, só disse uma besteirinha pra cá Que eu até retiro o que eu disse pra ele Porque eu não sou pessoa com arrogância Pra falar umas coisas que não dá certo Eu não vou escolher um bom político Eu não vou rendificar, eu não vou fazer isso aqui no outro Sem precisão, de jeito nenhum O que nós queríamos era somente que ele viesse com as caçambas dele Mas eu disse pra ele, não custa nada A prefeitura, a prefeitura tá aí Lá tem trabalhador, lá tem caçamba O que custava ele vir, ele mesmo mandava Tira logo esse gato de pau aqui, bora botar um baixo A gente tá aqui pro cidadão Vocês estão vendo a situação desse rapaz aqui? Não, não é Aí que tem condição de eu viver com uma pessoa dessa aqui A casa caindo desse rachado aí, da chuva Senhor Flávio, o senhor colocou até venda Olha, ele já colocou placa de venda aqui na casa já Podia ir gostoso, por causa que não tem assalto aqui E aí ela disse que tava no comando do Nota 10 Certo que tava no comando do Nota 10 Mas ele entregou, foi pra ela, pra ela fazer, né? O que ela disse que daqui, sabe o que é? Os pessoal daqui é de matar Roma Mas eu não faço questão Se ela quiser meter o assalto, ela mexe Se não quiser, pra mim, tanto faz como tanto fez E eu vou proteger minha casa ré aí pra não cair Escorar, como vocês estão vendo, que ela tá toda escorada Tô com medo de ela até cair pro Lailada E dar o embate na casa da Rizinha Eu sou pobre, não tenho condição E a Rizinha também não Aí como é que pode uma vida dessa, gente?